sejam bem vindos a mais uma pescaria agradeço a você que está inscrito no nosso canal está sempre deixando aquele like tá com o sininho ativado aguardando os próximos vídeos meu muito obrigado hoje eu tô aqui na região de jaú dá uma olhada olha que lagoa ajeitada aqui ó tô com meu amigo adriano oi adriano fala rapaziada obrigado por ter vindo aqui uma surpresa aí prazer é meu cara vamos ver se a gente pega uma xilapinha hoje a intenção é só tilapia vamos ver se dá certo de pegar alguma coisa não tá fácil mas vamos ver se a gente pega alguma coisa fiz um desafio aqui ó esse aqui é pegador de tilapia olha aí a responsabilidade cara sempre chega e me deixa desse jeito rapaz e aí mas eu tô achando que eu vou levar um couro aqui hoje viu que o homem é fera na tilapia vamos ver se sai aí espero que a gente consiga pegar uma tilapia pra mostrar aí pra vocês aí mas parece que a tilapia voltaram a comer pessoal vamos atrás dela lembrando que nós estamos na piracema porém a tilapia é liberada se não me engano até 3 kg né sim a tilapia a tilapia é liberada a tilapia a corvina o tucunaré por enquanto por enquanto há rumores que é que venham a fechar a pesca tá gerando muita renda né algumas regiões já tá fechado já e é isso vamos 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 respeitar a piracema tá pulando lá vamos respeitar a piracema que é o que traz alegria para mim que é peixe na água verdade e já me as varinhas tem um banquinho aqui ajeitado ficar confortável para pescar tem que ficar confortável né adriano é verdade o adriano também tem um banquinho ali ó essa varinha aqui tá com minhoca essa do meio aqui tá com bichinho da laranja e essa ultralight aqui tá com massinha essa massinha aqui trouxe uma bolota aqui ó massinha boa viu ó tilapia gosta tem uns bichinho aqui também tá com minhoca e vamos que vamos acompanha nós aí que hoje vai ser show de bola e lá o campeão já pegou uma já ó E aí Oi e olhando aqui bonita pai e filapinha saudável olho vermelho na Íhuuu aaa isélã olha o baile escala isso daqui vai papá disputa Então vamos colocar lá depois vamos ver o que que aqui vai dar no final vamos ver já começou um a zero para o homem Põe no saco lá, jogar na ave Vamos esperar ver se sai mal alguma coisa Filápia Dá uma grande dessa aqui Fiquei uma filápia grande dessa Chega aí no seu quilo e meio Mas essa aí já é bonita, Adriano Oi, que coisa linda É a boca de batom que chama essa aí É rapaziada Tô vendo que hoje Também o homem tá jogando em casa Eu sou intruso aqui, nunca vim aqui Começou a dar desculpa já, Adriano Não, não, mas é verdade Isso não é mentira não, é verdade Tô no quintal de casa Lambari 3 a 0 já Não, mas conta sim Pegou, pegou É o que nem meu primo fala É quantidade, não qualidade Ah, então vai Agora embolou tudo aqui Agora abriu o racinho Vou desembolar aqui, né Já volta aí Quanto tá mesmo? 25 a 1 Primeirinha do dia Vai chamar sua avó Abriu o sol Parou de ventar A chuva foi embora Aí, peguei outra aqui Segunda Pequenininha Dá até dó Sim Eu tô insistindo Pra ela chamar a avó dela Mas ela não tá querendo não Vai chamar sua bisavó Bisavó é melhor ainda, né Uh, daí pra lá A tatá é melhor ainda Lá do outro lado é mais fundo, Adriano? Não Então, eu fui ali Naquela beiradinha ali Não tá dando um parmo d'água É, dois parmos d'água É da onde vem o rio Da onde vem o assoreamento É justamente aí A chuva foi embora Hum Tá melhorando Tá começando a aumentar São saudável as tilápia daqui Bonita mesmo Bonita mesmo Ai, chamar a bisavó Elas quer bichinho fresco mesmo Acabei de trocar Pegou Tá melhorando o tamanho A tarde tá chegando A tarde tá chegando O Adriano diz que a tarde aqui o bicho pega Olha que bonita Olha que bonita Essa aqui vai pro frito Ah, essa aqui já dá Vou soltar lá no covo do Adriano Olha que beleza Que agradar o homem pra ver se ele chama eu pra pescar mais É uma pateazinha de maturais da vida De vida rapaziada Coisa melhor não tem É uma pateazinha de maturais doce Maravilha Oi A pateazinha de violenta Mas Eu li um pãozinho Era quatro horas da manhã Dessa hora da pão Não tem quatro horas da manhã Aí o Adriano tá limpando uma tilapinha aqui pra não almoçar Tem mais duas aqui Se não é ele pegar peixe eu ia comer arroz puro Tô louco Vamos fazer um arrozinho ali Pra ver se depois do almoço a coisa melhora A pateazinha de maturais doce Então, vamos fazer um arroz com a coisa lenta Amém. aah 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 o beleza, hein? aah o chiadinho, povos. aah aah não sei se vai dar paulinha Aí sim era, aí sim, o peixinho, o arrozinho, aí maravilha, quer coisa melhor? Tá com fome, aí ó, que hora que é agora? Agora 11, 11 e pouquinho, tá na hora mesmo, tá na hora de comer, dá uma olhada aí povo, ó, que lugar gostoso, ó, uma matinha aqui, ó, a nave do Everson tá parada aqui, a gente só no, só no enchiado, o Fabinho vai ficar bravo, hein? Será? Tá trabalhando lá, coitado. Aí, Fábio, fica assim não, velho, fica assim não que... Alguém tem que trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar nessa casa, pelo amor, né? Aí, pessoal, que maravilha, na natureza, o lixinho tudo sendo guardado ali, ó, né? Não pode deixar de falar isso daí. E o enchiado e o almoço vai ficar pronto. Quando ficar daquele jeito, a gente mostra pra vocês no prato. Tá ficando o pão, tá ficando o pão, logo tá no prato, hein, gente? Aguarda aí, aguarda aí. Adriano é cozinheiro mesmo, ó. Não é nada, mentira, isso aqui é tudo quarto do Everson, só tô virando peixinho aqui, né? Sato de gado. Que delícia, que delícia, que delícia. Olha, olha, rapaz. Peixe mais fresco que esse é impossível, né? Sim, é. Só o japonês come peixe mais fresco. Olha, esse sabor da tilapa é outro, hein? Que delícia, cara, é. E sim, Adriano. Aí sim. Só tem a agradecer. Pessoal, vocês dão licença pra nós agora que... Agora não dá pra falar nada. Agora é só... Só comer e rezar. Uma delícia, hein? Vamos que vamos. Obrigadão, Everson. Uma delícia. Eu que agradeço. Tô dando uma descansada aqui no carro, ó. O Adriano pegando, ó. Homem é fera mesmo, hein? Dando uma esticada nas costas aqui. Não sei se vai dar pra ver, mas olha a quantidade de tilapia. Deixa eu ver se dá pra dar um pouquinho. Mas dá pra ver, sim. Depois das costas, elas batem na linha. Falei pra vocês que eu ia pegar uma aqui, ó. Desse lado. Aí, ó. Os invejosos vão falar, é pequenininha. Fiatinha. Mas é peixe, né, Adriano? Tá lá, ó. Ó cada rebojo que dá. As grandonas não estão querendo comer por enquanto, não. Vamos ver de tarde aí. Outra? Essa é maiorzinha. Rachinha? Tá quanto? Trinta, cinco? É, cinco com essa aqui. Eu peguei três aí, duas aqui. Ah, mas você já pegou umas trinta já. Não tem o que eu falo? Não tem o que eu falo? Não tem o que eu falo aqui. Ah, mas. Não tem o que eu falo aqui. Ah, vou levar essas coisas aqui lá no carro, né? Que não pode molhar. Sabe que é passageiro? Sabe que é passageiro. 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 Agora apertou, hein? É passageiro. Não me pega até na chuva, hein? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Aí pega até na chuva. Olha aí. 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 Você trouxe chuva para nós, irmão. Olha aí. Olha aí. Olha lá. Olha aí. Surpresinha lá. Tem certeza que você vai usar. Ora. Que você acha que é? Nossa. Minha chave vai ficar linda Aqui, mano. Que negócio que tem. Pessoal, mais uma pescaria finalizada Meu amigo Adriano aqui Só tenho a agradecer Eu que agradeço Foi um desejo meu Pedir para que ele viesse aqui Me atendeu, muito obrigado Uma pescaria bacana Pegou uma filapinha, não saiu nenhum do chão Estava difícil, mas Tentar a gente tentou Beleza pessoal Até a próxima pescaria Olha o rapaziada Olha o rapaziada Olha o rapaziada